Tião, Galinha e Joana comemora a nova moradia na fazenda do Coronel, que se surpreende com a beleza da moça. Decrocriano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca, que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter aclopelado uma mulher grávida. Buba assusta seu erro ao colocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele observar José Inocêncio. Edil faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adotar o filho de Teca. Noberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informação sobre Damião para Noberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que ele siga com o preparativo do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de sua casa. Dona patroa fraga Edil cheirando um vestido de Joana e percebe que ele está gostando da moça casada. Venâncio se preocupa com a ideia de Buba de abrir o jogo para José Inocêncio. Bento se interessa pelo faturamento do pai com a produção de cacau. Bento afirma José Inocêncio que ele deveria fazer a partilha dos bens de Maria Santa entre os filhos. Antes de se casar com Mariana, Quica desconfia da inocência de Mariana. João Pedro diz a Zinha que não se sente irmão de Valêncio, Bento e Augusto. Por se sentir culpado pela morte de Maria Santa, João Pedro comunica ao pai que abre mão de sua parte na herança. José Inocêncio diz aos filhos que não faz questão da presença deles no casamento. João Pedro prefere ficar com as terras que era de Berramino e decide se mudar de vez para a fazenda para morar com Morena, Decrocriano e Zinha. Buba teme quando José Inocêncio afirma presentear que ela te dará um neto. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que dá herança. José Inocêncio e Pastor Lívio conversam sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a Padre Santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúme de Mariana. Lorena conversa com Inácia sobre a educação de Itinha. Chico, pai de Ritinha, sente ciúme ao ver sua filha dançando com Bento na festa. Noberto enfrenta Bento que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para Iels de Lua de Mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Venâncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Lorena se preocupa com Zinha que está triste. Bubba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela. João Pedro se despede dos irmãos Zé Venâncio e Zé Bento que retorna para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Venâncio pede o divórcio a Eliana que declara guerra contra publicitário. Teca se preocupa com Du ao vê-lo ferido depois de uma briga. Neno e Pitogo contam a Du que futurará os objetos da loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor. Eliana pede a Eri Beto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio. Teca muda de ideia sobre a sua gravidez e foge da clínica. Mariana enxerga João Pedro no rosto de José Inocêncio que sente seu desconforto. Venâncio nota o interesse de Eri Beto por Eliana. Bubba avisa a Venâncio que foi demitida. Mariana garante a José Inocêncio que não está arrependida de ter se casado com ele. Decrocriano repreende João Pedro por querer deixar a fazenda. Venâncio não demonstra interesse em formar uma família. Eri Beto se surpreende ao visitar Venâncio com Bubba. Zinha aconselha João Pedro a pensar em Mariana como sua mãe. João Pedro se depara com Mariana na fazenda. João Pedro trata Mariana com formalidade. Quica critica a postura de Bento perante a família. José Inocêncio comenta com Mariana sobre seu receio de que os filhos não estejam capazes de cuidar das terras que herdaram. Eri Beto nota a Eliana que viu Venâncio com Bubba. Du aceita a decisão de Teca de seu filho. Mariana cativa Zé Augusto. Zinha culpa Augusto pela morte do seu pai. Jupará João Pedro e Zinha aceia um beijo, mas percebe que entre eles é só amizade. Zé Augusto elogia a postura de João Pedro. Neno e Pitogo avisa a Teca que Du foi pego. Damião chega no virarejo e assusta as crianças que estavam brincando na rua. Noberto desconfia do jeito de Damião. José Inocêncio reage quando Augusto diz ao pai que João Pedro cuidará das suas terras. Damião, Tião, Galinha e Joana saem em busca de uma vida melhor. Damião fica ex-preta nos arredores da casa de José Inocêncio. Augusto revela a João Pedro sua falta de concessão com a medicina e comenta que se separou da mulher. Padre Santo recolhe Tião e sua família na estrada. Damião pede emprego adecrocriano. José Inocêncio sugere a Padre Santo que leve Tião para a fazenda do coronel. Ediciu, Tião e Joana ficam empolgados com a possibilidade de trabalhar na fazenda do coronel. Tião, Galinha e Joana comemora a nova moradia na fazenda do coronel que se surpreende com a beleza da moça. Decrocriano alerta João Pedro sobre Damião. Chico repreende Ritinha. Buba fica preocupada com Teca que sente medo. Venâncio fica chocado com o fato de Buba ter atropelado uma mulher grávida. Buba assusta seu erro ao colocar o nome de Teca pelo seu na consulta médica. João Pedro avisa a Mariana que o pai o mandou dormir na fazenda para a madrasta não ficar sozinha. Mariana questiona João Pedro sobre o motivo de ele observar José Inocêncio. Edil faz uma proposta de trabalho a Tião Galinha com a intenção de mantê-lo afastado de Joana. Venâncio repudia a ideia de Buba adortar o filho de Teca. Noberto sente saudades de Jacutinga. José Inocêncio pede informação sobre Damião para Noberto. Venâncio pergunta a Eliana o que ela deseja para que ele siga com o preparativo do divórcio. Venâncio pede a Buba que mande Teca embora de sua casa. Duna patroa fraga Edil cheirando um vestido de Joana e percebe que ele está gostando da moça casada. ML punha alternativa. Vamos lá no arquivo dessa telefonada. Vamos lá e vamos lá. Obrigado.